O senhor tem ideia de quanto tempo deve demorar? Depende do que o senhor tem pra contar e da frequência dos nossos encontros. Tudo começa com a sua loja. Antes dela não existia nada. Mas entenda que eu estou te contando as datas, os lugares, os nomes. Estou descrevendo as cenas em detalhe, mas isso não é essencial. O essencial é o que passava pela nossa cabeça. E isso é o que você veio te contar. Só eu tendo vivido pra entender. E é aí que entra o seu talento, Adriano. O seu papel é colocar isso em palavras e imaginar. Se deixar levar, sentir, foi por isso que eu te escolhi.